Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer a abertura da caixa da Avon, campanha 16. É a primeira vez que eu apareço aqui fazendo o vídeo, né? Eu já facilitei o processo, já deslacrei a caixa, acabei de deslacrar. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se inscrevam no meu canal pra me ajudar, deixem o seu like e bora aqui abrir essa caixa? Pois bem, aqui ó, também esse protetor. Primeiramente eu vendi essa escova da revista Mó de Casa. É uma escova flexível, bem bacana, era um kit, né? A cliente pediu a escova e pediu também esse creme pra cabelos cacheados. Eu confesso que eu vivei o condicionador dessa linha e tô apaixonada. Só quero ele, que é o de óleo de argã. Deixa eu ver esse daqui. Não, esse é óleo de rícino. Então, é de uma linha que tem de óleo de argã, que eu achei muito bom. Ela também pediu esse creme de mãos, que é de flor de algodão. também tem o pedido de hoje nessa abertura de caixa tem muito shampoo, condicionador, né? Olha que legal. Esse daqui é o... a linha do Liso, Ultraliso, da Advance Techniques, ó. Ultraliso, shampoo, condicionador. Também tem esses dois condicionadores, gente. Condicionador. Eu experimentei. Eu ainda quero experimentar o shampoo, a linha de tratamento, porque é muito cheiroso, muito, muito, muito perfumado e deixa o cabelo muito macio. É incrível. Sério, eu descobri a América com esses condicionadores. Aqui eu indico pra todo mundo agora, por isso que eu tô vendendo bem essa linha. Porque é maravilhoso. Esse aqui é o condicionador que sela a cutícula e os fios. Top, hein? Só que é da embalagem antiga, né? A embalagem nova agora é preta. Esse daqui é o protetor solar Fator 50, da Remil. É maravilhoso. É outro produto que eu uso, que não... Eu não deixo de usar esse produto e indico pros minhas clientes. E eu sempre vendo, porque ele é incrível. Ele não deixa a pele oleosa, nem melada, sabe? Aquele aspecto ruim. Como dizem algumas amigas, fica peguento. Não, não fica. Assim também, ó. Eu vendi para um cliente esses sabonetes aqui. Que esse é o sabonete esfoliante. E esse daqui é aquele de controle e brilho, né? Que deixa a pele mais matificada, menos oleosa, tá bom? Acho que acredito que esse tenha carvão. Esse mais escuro, né? Eu acho, tá? É só um risco. Eu não tenho certeza. Também vendi esse iluminador para olhos e rosto, glow up. Cor dourado tropical. Não sei como é, mas lá na revista para vocês conferirem esse produto. Tenho também aqui, olha, eu pedi um esmalte a mais, mas eu tô vendo que não veio, viu? Uma pena. É um esmalte muito lindo. Mas tem esse aqui, ó. Os Colortrend. Tô deixando por último esmalte, como sempre, né? Que eu sei que vocês gostam muito. O Colortrend chama Beijo da Estação. É um clássico. É um esmalte muito elogiado pelo brilho e tudo mais. Ah, gente, esse esmalte aqui, se vocês gostaram, olha como é lindo. E quiserem saber, olha o efeito. Isso aqui é uma misturinha, esse que tá na minha mão, tá bom? Nas minhas unhas. Olha, gente, que esmalte maravilhoso, fantástico. Se vocês quiserem saber como que eu fiz essa misturinha, me sigam lá no meu Instagram. Entrem lá no Instagram pra ver a receitinha desse esmalte. Tudo de bom, que eu usei um esmalte da Risqué e um da Big Universo. Uma misturinha super em conta, baratinha, né? Porque são esmaltes baratos. E que deu esse efeito, assim, de esmalte importadão, né? Olha, esse aqui, então, é Beijo da Estação. Eu realmente entrei aí na história do meu esmalte. Mas que tá lindo, tá mesmo. Esse daqui é o Cimento Queimado, da Colortrende, também, ó. Lindão. Deixa eu colocar a minha mão assim. Olha que diferente, ele tem um efeito bem legal. Não tem efeito porque ele não é metálico, não tem brita, nada. Ele é cremoso, mas ele tem uma cor, assim, muito bonita. Esse daqui é o Amêndoa. Nossa, esse esmalte é lindo, gente. Eu não sou muito dessas cores, mas ele é bonito, viu? Ele tem um diferencial no tom dele. Ele é um marrom diferente. Muito bonito. Realmente, eu não vi nenhum assim em perfumaria. Fora que a qualidade desses esmaltes, pelo preço que eles têm, né? É muito bom. Deixa eu mostrar pra vocês. A revista que tá vigorando agora. Ah, eles mandaram pra mim, felizmente. Porque eu falei uma campanha e ficou faltando a revista da campanha 17. Que aí vem na caixa e não veio porque eu falhei. Então, eu precisava muito dela. É a revista de agora, que tá valendo. Que tem a Juliette na capa, né? Que ela estrelou pela primeira vez uma campanha da Avon, né? Também ela ficou famosa há pouco tempo. Essa é a base Serum da Avon. Que, realmente, eu tô ouvindo elogios, assim, tremendos dessa base, viu? Quem sabe uma hora eu teste essa base e conte pra vocês. Esse daqui, essa daqui é a revista Moda e Casa, tá? Deixa eu ver também qual é a revista da campanha 17 da revendedora. Avon com você, tá bom? Que aí também tem a base com preço bacana aí pras revendedoras arrasarem nas vendas. Tenho também essa daqui da campanha 18, tá? Que é a próxima revista aqui virar. E, pelo jeito, vem os esmaltes novos, hein? Olha a cor desse esmalte na mão da modelo. Que parece a Juliette, ela? Não sei. Também tem a revista Moda e Casa, tá? Da campanha 18. E a revista da revendedora. Que ela falou com você. Veio também um folder pra revendedora. Acho que é com as novas políticas da Avon, eu imagino, né? Que eu depois vou dar uma olhadinha. A caixa agora está vazia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seu like. E não deixem de me acompanhar e acompanhar as novidades, tá bom? Um beijo a todos. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau, tchau.